Bom dia a todos e a todas. Bom, acho que o Lucas dispensa a apresentação, né? Ele é da casa. Lucas, põe o título aí, por ser que eu leia aqui. Então, Lucas, hoje vai falar pra gente... Já vou compartilhar aqui. Sobre projetos de ensino-aprendizagem na Física, uma experiência recente e perspectivas futuras. Olha, tá aí, apareceu. Agora, obrigada por ter aceito o convite. Maravilha. Pessoal, antes de começar, eu estou talvez com alguma instabilidade na internet hoje aqui, nunca tenho problema em nenhuma reunião. Se tiver, a gente tem um pouquinho de paciência, peça para eu repetir. Isso é só hoje, justamente hoje, nunca aconteceu. Então, vamos lá. Eu pedi para a Carol para gravar só esse momento inicial, depois a gente poder desligar e a gente poder comentar com mais liberdade, sem medo de ficar registrado. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje? Eu vou usar esse projeto de desenvolvimento de ensino e graduação que eu coordenei ano passado, relatar algumas experiências, para ser o pano de fundo de uma discussão que eu gostaria de estimular na gente aqui. Tem muita coisa legal, que eu acho legal, mas vai ser o pano de fundo, para a gente poder conversar sobre algumas coisas que eu acho que são relevantes no momento. Então, eu vou contar o que foi feito no projeto que eu coordenei, vou comentar alguns desdobramentos nesse semestre, que a gente está experimentando as coisinhas assim, e depois vou compartilhar com vocês umas experiências que eu acho bem positivas, como membro de um comitê chamado Comitê 21, um comitê assessor da Câmara de Graduação para a Implantação da Política de Projetos de Ensino e Aprendizagem no FMG. Aí, eu estou lá na função de representar o INSEX, nessa... O pessoal da FAI, o GIS, vou compartilhar com vocês umas experiências. Tá ok? Eu vou tentar ser mais breve, tipo assim, relata a experiência, que foi só uma coisa que você sabe, ah, que legal, o pessoal fez, eu vou passar rápido, sabe, assim, para vocês. E a gente tem, talvez, quem sabe, um pouquinho de mais tempo, no final, para a gente abrir o microfone e conversar, trocar impressões. Então, vamos lá. Olha aí, Léo, ó. Hã? Hã? Deixa eu tirar essa foto, você daqui está me atrapalhando aqui. O ideal, né? Seria bem bacana, né? Se a gente conseguisse... Se a gente conseguisse, nessa conversa sobre ensino, dizer o seguinte assim, olha, se você quer fazer alguma coisa com os... Nas aulas, disciplinas estudantes, olha só, se você pegar a ponta, isso aqui eu não preciso nem justificar que imagem que é. Se você pegar essa ponta aqui, fizer um corte assim, você vai ter muito mais... Aí o Ricardo vai me botar, mas isso aí é um plasma de quê? É um plasma de fotos? É um plasma de elétrons? Aí eu explico para vocês, ah, perfeito e tal, com milhares de dados, né? Se a gente pudesse, então, investigar, explorar, né? O ensino e a aprendizagem com essa mesma método que a gente tem, né? Acho que a conversa nossa seria sempre muito fluida e muito assertiva, né? Se a gente tivesse um manual, uma técnica 100% experimental, essas coisas assim, né? Seria fantástico, né? Porém, quando a gente vai falar de ensino e aprendizagem, parece que tem uma dimensão de subjetividade, né? Que ela é super complicada de lidar, né? E eu estou sentindo na pele agora que eu tenho trabalhado com esses projetos, né? Mas tem algumas atuações nossas mais objetivas, que a gente parece que entende melhor, de conversa melhor, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar do lado direito aqui da objetividade, né? A gente tem que... Não, o Bira, o Elmo, o pessoal tem feito aquelas experiências de instrução por pares, né? E se você conversar com o Bira e tal, ele vai apresentar para vocês, né? Alguns indicadores, algumas métricas, né? Que a gente tenta usar para poder substanciar as nossas falas, por exemplo. Se a gente fala assim, olha, quando a gente tenta fazer instrução por pares, a gente dá um foco no conceito, né? As pessoas entenderem mais profundamente o conceito. E aí, como é que a gente usa para medir isso daí? Tem aqueles testes que a gente aplica no início, no final, ele te dá uma métrica do ganho da aprendizagem, né? O teste é conceitual, então, assim, a gente está medindo o ganho da aprendizagem conceitual e quando você compara, você fala, olha, há um ganho substantivo, isso é feito em várias partes do mundo e em outras universidades do Brasil e você começa a ganhar uma confiança de que existe-se um ganho conceitual com a unilogia. Você pode questionar a métrica, você pode questionar um tanto de coisa, mas a conversa, ela tem, né, uma base que a gente consegue trocar ideias melhores, né? Por exemplo, outra conversa, outra ação que eu acho muito bacana que a Ariete faz com a matemática básica, ela faz um teste diagnóstico com 30 questões de fração, coisas de álgebra e tudo mais, por exemplo, para os meninos e ela identifica pessoas que têm muita dificuldade de matemática básica. Então, ela sugere que os meninos matriculam em uma disciplina de matemática básica. Essa intervenção dela é totalmente passível de você coletar evidências, se ela é bem sucedida ou não. Acompanha esses meninos, tá certo? A evolução deles, tem semestre que a Ariete dá, tem semestre que a Ariete não dá. E se no semestre ela não dá por razões outras, ela acompanha os mesmos meninos que fazem o teste diagnóstico e verifica. Dá para fazer um estudo a longo prazo e coletar evidências e se ela não dá. Olha, essa iniciativa de matemática básica, ela tem ajudado muito essas pessoas que vêm com dificuldade do ensino médio a permanecer na universidade, a acompanhar o ritmo. E você comprova e fala, olha, bacana demais. Então, essa linha da direita, a gente está mais acostumado, né? E a gente busca sempre fazer, tentar, né? Conversar, tentar pensar o ensino, a aprendizagem, nessas bases. Tem uma comunidade pesquisa, ensino de física, P.E.R. gigantesca, né? Que tem produzido alguns resultados, que recentemente eu tenho tomado contato com um ou outro, aumentando a minha bagagem de caráter nessa área, mas esse é um caminho que a gente está super acostumado, né? Por outro lado, tem um caminho que a gente está menos acostumado, que envolve mais subjetividade. Por exemplo, quando você lê lá no Programa de Desenvolvimento Institucional, assim, a demanda, a necessidade, o estímulo para se implementar interdisciplinaridade, né? Aí você olha nos editais de Programa de Monitoria, você olha nas políticas, nas diretrizes de projetos que a Prograde tem, interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, aí você pensa assim, tá, nós estamos pensando no ensino de física, interdisciplinaridade. O que quer dizer isso? Significa o quê? Aí algumas pessoas vão pensar assim, peraí, mas significa que seguir o conteúdo do livro do jeito que está é ruim? Aí começam as argumentações, aí começa o que eu gosto, eu converso muito com o Elmo, eu escuto muito o Elmo a gente conversando sobre os achismos, aí a gente começa assim, achar, eu acho isso melhor, achar aquele pior. E quando você vai falar de competências? Ah, a gente precisa desenvolver competências. O que que, né? Por que desenvolver competências? A competência que eu acho que é importante é fazer conta, o menino entender profundamente, mas você vai ter outras competências igualmente importantes, trabalho colaborativo, expressão oral, essas coisas não podem entrar no currículo no sentido de ser trabalhados conscientemente. Então, quando a gente vai pensar em projetos de ensino e aprendizagem, eu tenho percebido, isso é uma percepção na prática. O que eu vou dizer para vocês são igualmente importantes, né? Essa linha que envolve uma maior subjetividade, ela, quer queira ou quer não, ela já acontece nessa na nossa prática. Só que ela gera muita tensão na hora de conversar e muitas vezes até afasta a gente de discutir essas linhas mais subjetivas porque realmente é muito difícil conversar sobre isso, né? A gente acaba esbarrando cada um das suas verdades no sentido assim, que é verdade que você me questiona, não é assim, coisas que você acha que é melhor, etc. E a conversa sempre é muito desgastante, na minha experiência é sempre desgastante, né? E aí, o que que acontece? Essas linhas mais subjetivas do ensino e aprendizagem acabam ficando restritas à nossa, vamos dizer assim, liberdade de cátedra, que é aquela coisa, olha, eu tenho a minha turma aqui, na minha turma eu posso implementar uma coisinha interdisciplinar, posso desenvolver competências. Por quê? Porque é a minha turma e todos nós, a gente respeita o direito do outro, né? Desde que cumpra a ementa, essas coisas assim, tem a sua liberdade de conduzir a sua aula com a qualidade e tudo mais, né? Você pega um programa de desenvolvimento institucional que pede interdisciplinaridade, você pergunta, como é que eu faço interdisciplinaridade aqui nesse programa de monitoria, nesse projeto de desenvolvimento? O que que é interdisciplinaridade? Será que eu vou subverter a ordem do conteúdo? Falar uma coisa muito doida, assim? É uma linha tensa de trabalho, sabe? Então, eu sinto o seguinte assim, a gente está mais acostumado com essa linha da direita, né? A gente tem um trabalho mais fluido, né? Mas, quando você vai trabalhar com esses projetos de ensino e aprendizagem, as duas linhas, elas existem, né? E a gente tem a tendência de a da esquerda, ela é super, né? Ela é super, assim, difícil de ser trabalhada, principalmente para nós, da comunidade, com a nossa formação. Quando você vai conversar com o pessoal mais das humanas, o pessoal que mexe com educação, pedagogia, eles têm uma maior fluidez entre os dois terrenos, sabe? Das objetividades, medidas, mas tem muita, são muito mais, assim, abertas essas questões e subjetividade. Então, isso gera uma tensão, sabe? É o que eu tenho percebido. Então, assim, dentro dessas duas dimensões, eu vou tentar comentar o projeto que eu coordenei e mostrando essas duas dimensões e como é que eu tentei integrá-las, está certo? E nesse trabalho. Então, ninguém, acho que eu não conhecia o que que era o famoso PEDEG, né? O PEDEG, deixa eu abrir aqui uma... Isso aqui. Deixa eu só deixar aqui. Se por acaso a minha internet cai alguma coisa do gênero assim, Carol, você manda uma mensagem no meu WhatsApp aqui, porque eu estou com ele aqui do lado aqui, tá? Eu acho que vai estar tudo bem. Porque a gente fica falando no silêncio, né? A gente, às vezes, não sabe se aconteceu alguma coisa ruim. Então, o que que é o PEDEG? É o Programa de Desenvolvimento de Ensino de Graduação, tá certo? É um programa, né? Ele tem um objetivo, tá certo? Que é promover qualidade e inovação do processo do processo de ensino-aprendizado e avaliação. É um projeto que ele é submetido pelo colegiado do curso, pode ser um ou mais colegiados, tá certo? E você recebe bolsas, bolsistas para trabalhar nesses objetivos, né? Então, esse é o PEDEG que eu coordenei no ano passado e esse foi um PEDEG que durou quatro meses, tá certo? Eu fiz todo o planejamento para durar quatro meses, depois eles estenderam, mas eu que decidi que quatro meses já tinha atingido todos os objetivos, então eu encerrei nos quatro meses. Então, foi um projeto muito curto, que como é quatro meses é muito pouco tempo, juntou Natal, Réveillon, então, assim, eu sabia que era pouco tempo. Então, eu falei assim, ninguém ia submeter, tá certo? No ISEX não ia ter nenhuma submissão. Corri atrás, conversei com o Reinaldo, preparei um projetinho rapidinho para a gente ter uma experiência legal, né? Conversei com outras professoras do ISEX, conversei com a professora Edna da Estatística, ela ia me ajudar nesse projeto aqui, mas ela ligou e ela própria submeteu um PEDEG da Estatística, então foi legal, porque essa iniciativa que eu tive de correr assim, conversando com a Edna, irradiou para a Edna e o ISEX submeteu dois projetos, o que é legal, porque mostra uma demanda de que o ISEX necessita de aporte, e tem uma demanda de ensino, então foi bem legal. Então é isso que eu vou contar para vocês um pouquinho, foi quatro meses, então lembrem, quatro meses é muito tempo, é pouco tempo demais, mas eu acho que a gente fez bastante coisa legal, tá? Então vamos lá. Bem, o projeto, ele tem, no projeto ele tem um título, feio, aí, o que eu fiz assim, uma coisa que eu não gosto muito é de convidar os bolsistas e estudantes mandando e-mail e anexando o edital, sabe? Porque o edital é um documento bem árido, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um site super bacana, eu achei, um ciclo nada básico, você gostaria de ter uma experiência com projetos e contribuir com o melhoria do ensino no ciclo básico do ISEX? Aí, um link, a pessoa clica, e aqui nesse site eu coloquei as, toda a explicação do projeto, né? Então, deixa eu, eu, deixa eu só compartilhar aqui direitinho, eu vou manter a minha tela toda porque eu faço a transição mais fácil, eu tinha compartilhado só a, a, pronto, aqui, voltei aqui, agora eu tô com a tela toda aqui, então aqui, eu coloquei, eu criei um site, né? Porque eu achei, né? Aí coloquei os eixos do projeto, né? Tinha projetos, banco de questões, e modo integrador, de modo de aprendizagem integrador, de perfil de aprendizagem, o resumo do projeto, né? Aí, aí você clica aqui em cima oportunidades, eles, tem mais descrição, olha, tem bolsista 1, bolsista 2, bolsista 3, bolsista 4, bolsista de, pós-graduação, bolsista de graduação, olha aqui mais o perfil do candidato pra cada eixo, né? E depois aqui os resultados, tá certo? Então, eu, deixa eu voltar pra cá, é, a gente criou um site, eu criei um site, assim, pra ser mais atrativo, Então a gente acabou conseguindo os 19 inscritos de graduação, 7 doutorados, fizemos as entrevistas, e montamos a equipe pra trabalhar, né? E aí, o que a gente conseguiu fazer? A primeira, a primeira parte, que foi a parte que eu acho que é mais objetiva, né? Foi a gente fazer um banco de questões, mas não um banco de questões, porque realmente, não, a gente sabe, né? No ensino remoto, a gente usa muito banco de questões do Mudo, mas era um banco de questões onde a gente pudesse, é, ter dois trabalhos, alinhar as questões a uma taxonomia de objetivo de aprendizagem, e também tentar implementar avaliação formativa, né? Eu vou comentar um pouquinho o que que é isso. Na prática, o que que é taxonomia de objetivo de aprendizagem, né? Objetivo de aprendizagem é aquilo que você espera que o estudante aprenda ao final de, né? Você vai ser capaz de, tá certo? Ao invés de dizer assim, eu vou ensinar tal conteúdo, você pensa, o que que o estudante, ele vai ser, você espera que ele seja capaz, então tem várias taxonomia que eu vou colocar assim, pegando a taxonomia. Lucas, desculpa te interromper. Talvez, é meio chato ficar sem a câmera ligada, mas uma opção é você tentar desligar a câmera, porque pelo menos pra mim tá dando falhas de tempos em tempos, assim. Dá pra seguir o que você tá falando, mas... Não, perfeito, perfeito. Vamos tentar assim. Eu desliguei minha câmera, vamos ver aqui, enfim, qualquer coisa você me interrompe, qualquer coisa você me interrompe, viu, Carol? Tá. Obrigado. Então, vamos lá. Então, na taxonomia de objetivos de aprendizagem, você fala, o que você espera que o aluno aprenda no final de... Então, em 1950 teve a primeira, assim, que é a taxonomia famosa de Bloom, e ela coloca alguns verbos. Por exemplo, você quer que a pessoa só enuncie alguma lei? Você quer que ela discuta? Você quer que ela aplique através de um cálculo? Então, se a gente pegar assim, nessa unidade, o que que a gente... espera que o aluno aprenda, no final da sua unidade, e a gente, né, colocar os objetivos, a gente vai ter mais consciência do que que se espera. Então, é claro que existe taxonomias mais apropriadas dos problemas de física, tem uns artigos, né, na Física Review do Queixo sobre isso, assim, mas a gente foi bem simples e falou assim, vamos elaborar os objetivos da aprendizagem, tá? E aí, o que que a gente fez? Bem, a gente junto com os bolsistas, né, bolsistas de doutorado, Ana Paula, né, a gente trabalhou aqui, por exemplo, Leis de Coulomb, a gente, objetivos, e aí, os meninos das bolsistas, o que que a gente fazia junto? Os bancos de questões, para cada objetivo, a gente tinha, a gente ia construindo as questões, tá certo? De tal maneira que o quê? Que a gente pudesse ter consciência do que que a gente espera que o estudante seja capaz ao final da unidade, e a gente pudesse ter questões que testassem, que, se aqueles objetivos foram atingidos ou não, né? Porque a gente precisa de coletar evidências, será que eles aprenderam? Como é que a gente coleta evidências? Perguntando, fazendo trabalho. Então, o banco de questões, o objetivo foi alinhar, o banco de questões, aos objetivos de aprendizagem da disciplina, tá certo? E aí, perspectivas futuras, assim, foi muito curto o tempo, mas uma coisa que a gente gostaria muito, assim, é de que a gente tivesse as questões, múltipla escolha e tal, assim, totalmente organizadas, assim, essa questão, ela, ela, ela é de tal módulo, de tal capítulo, e ela é de tal objetivo de aprendizagem, de tal maneira que a gente possa ter mais, dar um feedback mais apropriado, de quais os objetivos são os mais difíceis, né? Mas, para isso, o banco de questões deveria estar completamente categorizado, super organizado, isso tudo, isso aqui a gente não conseguiu fazer, não, foi muito tempo, o que a gente conseguiu foi terminar o banco de questões super alinhado com os objetivos que a gente tinha pensado, tá? E aí, outra dimensão desse trabalho foi a questão da avaliação formativa. Aqui, eu chamo a atenção, esse aqui é o texto das diretrizes no ensino remoto que a Prograde pessoal publicou, tá certo? E lá tinham três itens que falavam, todos os três, sobre avaliação formativa, tá certo? Estabelecer, deixa eu ligar esse portlight aqui, estabelecer processos avaliativos condizentes com a dimensão contínua, apriorizando o acompanhamento da aprendizagem, assumir como concepção a avaliação formativa, né? Construir propostos que viabilizem. E aí, quando eu vi isso daqui, isso aqui veio a posteriori, porque a avaliação formativa já é algo que faz parte da minha concepção, assim, de trabalho. E por isso, justamente por eu já ter estudado bastante, assim, um pouco sobre, bastante assim, na minha perspectiva de que não sabia nada, Bastante, certo? Sobre a avaliação formativa, quando eu vi esses três itens, nossa, esses três itens aqui, eles são realmente muito, muito, muito importantes. Porém, se você não meditou sobre esses três itens, esses três itens significam muito pouca coisa para a gente, porque a gente nunca pensou em avaliação formativa, a gente nem sabe como aplicar isso, tem um sete problemas, né? Quando você vai aplicar isso nas nossas disciplinas. Então, eu não vou discutir o que é a avaliação formativa, isso aqui é outro seminário, eu nem sou especialista nessas coisas, mas o que eu senti foi o seguinte, a gente precisa não só chegar no final do módulo e aplicar uma prova, né? E aí dar nota 80, se o menino tirou 50, acabou, aquela unidade ali, acabou, ele nunca mais vai ter chance de mais nada, né? O feedback dele é a nota final, a avaliação formativa é um processo contínuo, onde você intervém, onde você dá feedback, onde você colabora e ajuda a aprendizagem, vai avaliando, né? E para poder intervir, caso seja necessário, avaliação para correção de rumos, não só avaliação para classificar, né? Aprovado e reprovado, é avaliação para correção de rumos. Então, a gente sentiu o seguinte, como você faz isso com 200 alunos? Eu estou com 200 alunos na minha turma, né? Como é que eu faço isso? Uma opção, assim, um epsilonzinho que a gente achou que era nessa direção, era colocar o banco de questões com feedbacks, pôr a alternativa, de tal maneira que você passa a pergunta e em cada alternativa, as questões de múltipla escolha, no caso, mudam, você dá o feedback e o feedback não é a resposta certa, o feedback é uma correção de rumo, tá certo? Aí, você pergunta o seguinte, tá, isso parece que por definição é interessante, porque, né? Por definição, assim, ajuda. Porém, uma coisa que a gente gostaria de ter feito, não fiz, não fiz, porque não deu tempo, era de fazer um teste, verificar assim, se isso aqui realmente ajuda o estudante? Então, por exemplo, você faz umas 20 questões com feedback, tá certo? E para cada uma dessas questões com feedback, aí a pessoa erra uma vez, aí faz o feedback, faz de novo a mesma questão, tá certo? Você pareia as 20 questões com outras 20 questões equivalentes, porque o que eu imagino é que, se o estudante receber o feedback, ele vai refletir sobre o raciocínio, e aí vai corrigir o raciocínio, vai consultar o livro. E como é que você testa se ele corrigir o raciocínio? Aplicando uma questão equivalente, para ver se o feedback não foi só simplesmente assim, ah, errei, a letra A, ah, a letra B, porque a letra B parece que é a mais certa, eu nem penso o que eu errei, nem penso o que eu, nem estudei de novo, nem, então, me parece que por design, você dá feedbacks, assim, você ajuda o menino, a pessoa, o estudante, a corrigir os erros, mas, isso é aquela velha história, isso para mim, para mim me parece razoável, me parece que só, que faz muito sentido, só que dá para a gente ser mais objetivo, e tentar falar o seguinte, será que de fato, isso melhora o aprendizado? Dá para então, para a gente fazer um teste, 20 questões pareadas, a primeira com feedback, a segunda, você compara, se no primeiro banco, vamos supor que os estudantes acertaram 60% das questões, está certo? E você com feedback, aí você coloca 20 equivalentes, e eles acertam de novo, 61%, você fala, peraí, então não fez diferença nenhuma, eu dei feedback, deu um trabalho horroroso, para montar esses bancos com questões, e quando você pareia, a percentagem de acerto, é estatisticamente a mesma, não dá para diferenciar, aí você fala, o meu achismo, não estava correto, está certo? Então, olha só para você ver, coisas que me parecem super razoáveis, porque brotou na minha mente, eu achei que era razoável, está lá no texto, dá para a gente testar, coletar evidências, para ver se isso é significativo ou não, e isso faz sentido para a gente, isso para mim faz muito sentido, então são passos que a gente pode ir, nessa tentativa de fazer as coisas melhores, perspectivas futuras, esse semestre, por exemplo, aqui, nas turmas de fundamento, de electromagnetismo, como é que eu estou aplicando avaliação formativa, nós criamos um trabalho opcional, tem 200 alunos, aí eles têm uns trabalhos super legais, lá na padrão de produção de conteúdos, a disciplina, eu acho que assim, está muito legal, muito fina, aí eu falei assim, quem quiser trocar o trabalho de produção de conteúdos, por um grupo de resolução de exercícios, levanta, me informa, dos 200, 9 quiseram, é uma metodologia, está lá no site, super bacana, de metodologia de ensino de física, chama context-rich problems, são problemas que ao invés de você dizer assim, calcule o campo elétrico no ponto P, ele te dá uma situação, um contexto, onde você tem que interpretar, mapear a física, e resolver o problema com cálculo, com integral, com tudo assim que a gente pede em prova, então assim, é um problema contextualizado, e lá eles têm cinco passos para a resolução, a primeira é, descreva a física qualitativamente, justifique, e lá no final é, avalie se a sua resposta para sentido, então o que a gente fez? Eu dividi no times, a equipe, cada um com um grupo, um canal privado, então o grupo 1, são três alunos privados, só eles conversam aqui, e nas postagens, eles discutem o problema da semana, são duas ou três semanas por problema, e então eles têm que entregar, o passo 1, que é descrever a física, o passo 2, elaborar, e o passo 3, avaliar e tal, e eles conversam entre si, tá certo? E eles vão registrando aqui nas postagens, eles tiram foto da solução parcial, postam aqui, aí os topos colegas conversam, e eu vou acompanhando, e no que eu vou acompanhando, eu vou dando feedback, você está entendendo? Olha aqui pessoal, vocês estão confundidos demais aqui, vocês estão, isso aqui é vetor, aquela coisa que a gente, só dá a nota no final, aqui é todo um processo, e é um processo que você verifica, eles estão aprendendo, e todos estão trabalhando, os comentários vão crescendo, e os problemas são realmente mais difíceis, sabe, assim, de mapear, então é uma forma de avaliação formativa, eu acompanho todo o processo, e ao final eles submetem o trabalho final, que é a resolução completa, e a resolução é perfeita, a solução é tudo que você queria, e você percebe assim, poxa, parece que houve um aprendizado, né? Eu não dou resposta para eles, eu oriento, entendeu? Eu falo, vai para a direita, vai para a esquerda, então, isso nós estamos fazendo aqui agora, é uma forma de tentar aplicar avaliação formativa, você vai falar assim, ah, pô, mas a turma sou de 200, mas aí, eu pessoalmente, isso é uma questão pessoal, eu andei meio cansado, sabe, de tentar obrigar as pessoas a fazerem, sei lá, certas atividades, então, a gente transformou as atividades em opcionais, faz quem quer, quem não quer, já tem o padrão super bacana da disciplina, super bem, agora, quem quer um pouco mais, quem quer a proximidade, vem porque quer, então, assim, você personaliza, cada um obtém da disciplina o que quer, você tem o mínimo necessário, mas você pode ir além para quem quiser, essa experiência aqui é para quem quer, porque eu realmente não dou conta de fazer isso com 200 estudantes, beleza, então, esse primeiro bloco foi o mais bem estruturado, na minha opinião, que dá mais para a gente pensar coisas mais objetivas, assim, de medida, mas, ao mesmo tempo, eu pude explorar essa questão de avaliação formativa, que é um conceito muito legal, mas eu vou passar mais rápido nos outros, porque, tá, são, esses próximos modos foram mais exploradores, né, a gente fez um modo também, de tentar dar mais um pouco mais significado, assim, as pessoas veem as disciplinas de um ciclo básico, de maneira muito isolada, principalmente os engenheiros, os químicos, né, e a gente fez uma experiência, qual a experiência? Eu tive alguns monitores, bolsistas, que eram da engenharia, então, a gente começou a conversar sobre tópicos, é, das disciplinas, que pudessem, como casar esses tópicos com aqueles dias nas engenharias, então, foi um estudo em que a gente acabou culminando com uma série de tópicos, temas, e junto com os estudantes, a gente foi costurando conexões com cálculo, com física, com a própria engenharia, né, e esse trabalho, ele serviu muito mais, vamos dizer assim, para construir uma experiência do que que é possível, do que propriamente de entregar um produto, né, então, essa parte aqui foi altamente exploratória, para sentir o terreno, tá certo? Ver o que que é possível, e aí, perspectivas futuras, como que isso se desdobrou? Isso se desdobrou, essa experiência, que foi interessante, e aí, foi interessante em que sentido? Do ponto de vista de percepção mais difusa, porque o que é interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade, parece que é uma demanda, ela vem de onde? Pelo menos no programa de desenvolvimento institucional, tem lá, em todos os projetos interdisciplinar, como é que você faz isso? Isso é importante? Não é? Eu não consigo conversar com vocês, a não ser de dizer que isso para mim, isso para mim é um produto, então, aí é aquela história, se isso for natural, tá, sei lá, se você está na sua turma lá, você conversa, faz, né, e aí, por exemplo, esse semestre, baseado nessa experiência que eu tive, valeu a pena, eu troquei muitas ideias com a Carol, a gente elaborou uma experiência, um trabalho, dentro da minha turma, da turma da Carol, a gente fez um trabalho, é, de colocar, montar, trabalho em grupo, só que era um grupo, vamos pegar, três estudantes de fundamento de eletromagnetismo, e três de fundamento de mecânica, para eles atacarem o mesmo problema, então, por exemplo, fundamento de mecânica, vamos ver, aceleração e tudo mais, eletromagnetismo, não precisa nem falar, não precisa nem falar nenhum dos dois, aí, nós pegamos, lançamento de foguetes e satélite, esse é um tópico, que é eminentemente fundamento de mecânica, e tem muita coisa de fundamento de eletromagnetismo, você está entendendo? Então, você pega, tanto de alunos de fundamento de mecânica, tanto de fundamento de mecânica, né, de mecânica eletromagnetista, junta, e eles têm que conversar entre si, nessa incerteza do que é tratar um problema, que, que, que você não domina todas as partes, é uma proposta interdisciplinar, de duas disciplinas de física, para atacar o mesmo problema, eles interagem aqui, no Teams, com a presença de, com a ajuda dos monitores, e a gente está experimentando, inclusive, uma conversa, com os especialistas, o grupo de satélites, de foguetes, conversou com a professora da engenharia espacial, para tentar orientar, então, assim, tem muito aprendizado aqui, muita questão aqui interessante, tá, mas é o que se desdobrou, que eu e a Carol estamos tentando, né, estamos tentando fazer, né, igual eu falei, vai ser mais rápido aqui, tá, porque, igual eu falei, assim, aqui eu estou relatando uma experiência que está sendo muito gratificante, muito legal, então, se vocês já pegaram a ideia, eu passo para frente, né, outro aqui, outro eixo do projeto, que a gente fez, foi o perfil do estudante, isso aqui é uma coisa, é o seguinte, que é outra, é uma tentativa de diminuir o que eu acho, porque, por exemplo, a gente, eu tenho tentado, junto com, né, com a equipe, com o Bira, outros professores, eu tenho tentado misturar um pouco a instrução por pares, aprendizagem por pares, né, mas eu tenho lidado, por exemplo, com uma dificuldade, que às vezes eu pego umas turmas que funcionam, outras turmas não funcionam muito bem, e eu tenho vários achismos sobre isso, um dos meus achismos é que, na hora que você pega uma turma, a maioria das pessoas trabalha de segunda a sexta, ou tem milhões de disciplinas, e às vezes eu tenho expectativa de que o estudante vai poder se preparar em casa, quando eu falo instrução por pares, eu não esqueci, perdão, é instrução por pares misturado com a sala de aula invertida, que pede que os estudantes dêem uma estudadinha antes de ir para a aula, entendeu? É um esquema híbrido. Então, às vezes, tem tudo que funciona, tem tudo que não funciona, e eu acho um tanto de coisa, eu acho que é porque os ministros estão indo, tem muita disciplina, no questionário, eu pergunto para eles, quantas disciplinas vocês fazem, e tal. Então, nesse eixo do projeto, eu falei assim, gente, será que a gente não consegue elaborar um indicador que nos forneça um perfil da turma, não para determinar qual é a melhor, não para justificar a metodologia, mas para eu ter menos achismo no que eu acho que está acontecendo com a turma, às vezes, tem turmas extremamente tímidas, parece que ninguém interage com ninguém, você fala, gente, é dificílimo o botãozinho para interagir, eu estimulo, mas não dá certo, então, junto com os bolsistas, a gente criou um questionário de estilo de aprendizagem, tipo assim, só quando eu estudo sozinho que eu aprendo, eu gosto mesmo de fazer exercícios, eu gosto de ficar discutindo, então assim, para a gente ter uma noção de tudo aquilo que a gente acha que acontece, mas o primeiro passo é perguntar, e também o uso do tempo, para a gente saber, olha, tem gente que trabalha, só tem que poder estudar à noite, no final de semana, isso são indicadores para me ajudar, para eu entender um pouco mais o perfil da turma e conseguir adequar a minha metodologia, e aqui a ideia era a gente fazer um questionário, e eu trabalhei com os meninos, questionário, análise de itens de questionários, coerência do questionário, para quê? Para fazer depois uma análise de cluster e pegar uma turma de 70 alunos e fazer um cluster, falar assim, esses alunos aqui da SQ, eles aglomeram em termos de semelhanças, esses outros semelhanças, para eu ver se existe um grupo maior em que a metodologia que te pede para estudar antes é mais adequado para outros, não é, porque no fundo, no fundo, na hora que dá certo ou não dá certo a metodologia, quando eu aplico, eu acho um tanto de coisa, eu falo assim, ah, eu acho que é por causa disso, porque o pessoal não tem tempo, ah, eu acho porque o pessoal é tímido, mas dá para a gente poder elaborar indicadores e criar um perfil da turma para me orientar, no mínimo, para eu ter uma orientação quantitativa, de falar, é, parece que o que eu achava não tinha nada a ver, o pessoal aqui, está todo mundo à toa, todo mundo só faz duas disciplinas, então não é falta de tempo, é outra coisa, isso eu posso perguntar, então a gente fez esse experimento, não foi possível terminar a análise de cluster e tudo mais, mas a ideia, a estrutura, o início, está aqui e eu pretendo continuar, tentar aplicar isso quando a gente voltar para o presencial. E o último, pessoal, aí deixei por último e vou falar super rápido, o último é aquela história assim, por que não? Aqui é só uma experiência mesmo, que eu achei super interessante de fazer, não tem nada de melhorar ou piorar, ah, isso aqui melhora o ensino, isso aqui é uma experiência que eu só queria contar para vocês, que eu fiz no projeto, está certo? Junto com os bolsistas e fundamentalmente a gente tem um trabalho que é a produção de conteúdo explicativo, né? você produzir um material explicativo sobre um tópico que a gente fala, né? Então, eu tentei nesse semestre usar uma metodologia de design thinking na produção de conteúdo. Design thinking é uma metodologia aí que é moderno, pop, né? Essas coisas assim, mas eu achei muito legal para a produção de conteúdo e basicamente a metodologia design thinking é o seguinte, você começa assim com a fase da empatia, você ouve as pessoas para mapear o problema, depois você define o problema e você tem uma ideia de como resolver, aí você faz um protótipo, aí você testa, aí você volta, escuta as pessoas e vai percorrer para chegar no produto final. E como é que eu transformei produção de conteúdo explicativo em design thinking? Eu falei o seguinte assim, pessoal, vocês vão atacar algum problema de aprendizado específico de vocês, da turma de vocês, etc. Então, se vocês identificarem que Lady Gauss é um tópico difícil de pegar, a primeira parte vocês vão ouvir os seus colegas, vão ouvir entre vocês, vão fazer entrevista, vão fazer questionário e vão descobrir o que é que você acha que é difícil. Vão ouvir aluno que já passou de fundamento de elétron e tenta ouvir para coletar dados para vocês tentarem definir qual é o problema e a partir de definir qual é o problema vocês vão produzir algum material explicativo auxiliar para poder atacar aquele problema teórico. Então, o grupo que eu achei que deu mais certo, eles produziram um conjunto de questões específicas para atacar os problemas que eles identificaram no tópico, você está entendendo? No tópico de Lady Gauss. Então, foi super interessante, eu dei aulas para eles sobre design thinking, que tem materiais, livros disponíveis e assim, foi super estimulante e aí, a minha questão tem que ser um trabalho como esse entra, quando você vai discutir projetos de aprendizagem, entra naquela linha mais subjetiva, competências, quais são as competências que esse trabalho desenvolve? Trabalho em equipe, empatia e aí você vai dizer são competências super importantes para o engenheiro quando eles forem trabalhar em equipe, na empatia, empatia hoje é uma coisa tão importante, você começar a pensar, deixa eu ouvir o que a pessoa realmente precisa antes de eu achar que eu tenho a solução para o mundo, então são competências que você desenvolve no trabalho, aí você vai dizer assim, para que essas competências, para que? Assim, eu estou muito novo ainda nessa conversa mais institucional de projetos de aprendizagem, então assim, eu usei da minha liberdade de dar um trabalho legal na minha turma, mas eu achei muito interessante, eu achei muito importante, eu gostei muito da ideia de trabalhar competências num trabalho, competências tão amplas como essa de empatia, cooperação, essas coisas assim, então foi uma experiência que eu tive nesse projeto, junto com os bolsistas, vocês me ajudaram a elaborar as aulas, ajudar a acompanhar e tudo mais, então assim, basicamente, foi um projeto que foi muito curto, eu tentei envolver mais pessoas, mas assim, cara, gente, foi tão rápido, de repente chegou um Natal, eu cheguei a conversar com outro professor para a gente falar, vamos tentar fazer esse projeto, vamos tentar fazer uma coisa em conjunto e tal, então como foi muito rápido, acabou que o trabalho ficou entre eu e os bolsistas, gente, tivemos muitos bolsistas voluntários, os bolsistas voluntários interagiram com a Ariete e a gente, para poder, no teste diagnóstico da matemática básica, a gente discutiu muito artigo de pesquisa em ensino em física, entre nós, então foi uma comunidade de bolsistas e voluntários, eu estou em débito com os voluntários, porque eu prometi que eu ia dar conta de fazer mais coisas, mas não dei conta de fazer, porque realmente, foi surreal, então foi uma comunidade, assim, muito, a gente interagiu muito, assim, teve uma bolsista, uma voluntária, uma menina da faculdade de educação que trabalhou com a gente, colaborando, então foi muito rica essa experiência, então basicamente foi isso, foi um projeto de quatro meses, eu acho que foi bem sucedido, já entrei lá para o final, já acabou tudo, e é um projeto que eu acho que, se a gente pode pensar em conjunto, mais para os professores do colegiado, as pessoas, a gente pode falar assim, gente, vamos aproveitar o próximo edital e tentar pensar uma coisa em conjunto legal, eu chamo projeto de desenvolvimento de ensino de graduação, PEDEG, é um projeto muito legal, tá? Para finalizar, eu havia prometido, né, que eu ia encerrar mais rápido, eu gostaria de terminar com uma experiência no comitê assessor da Câmara de Graduação, porque a Prograde, ela está com uma iniciativa de falar assim, gente, vamos, né, eu coloquei esses lados aqui, vamos tentar dar um tratamento mais, vamos dizer, profissional ao ensino superior, tá certo? Algo que vai além do domínio do conteúdo, do tipo assim, por exemplo, para você dar aula, basta você dominar o conteúdo de física, correto? Se você souber física profundamente, você dá aula bem. Se você não domina, você não dá aula, isso é fato, ninguém está questionando isso, né, mas a ideia que eles estão pensando é assim, será que a gente consegue pensar o ensino-aprendizagem de uma maneira mais estruturada, de uma maneira que a gente possa refletir mais sobre os processos, tentar fazer melhorias, né, essas questões assim? E eu estou sentindo que é o momento, e o ensino remoto, gente, pela primeira vez colocou todo mundo para pensar o ensino-aprendizagem como a gente nunca havia feito antes, foi literalmente toda a universidade. As experimentais, né, fizeram um trabalho de planejamento, de pensar o ensino, gente, como que eu ensino um difícil experimental, como é que os meninos aprendem o difícil experimental no ensino remoto? Bem, o que é possível fazer? É isso, isso, isso. Ah, mas aí eles não vão aprender isso. Chegaram num consenso do que era possível e essencial e fizeram um trabalho fantástico, né? Nossas disciplinas teóricas, que nós não estamos dando aula mais, o que a gente faz, assim, né? E aí, então, botou todo mundo para pensar. Então, eu acho que esse movimento da Prograde veio junto com esse nosso movimento que pessoas, nós, que quando eu falo pessoas, é nós, eu nunca havia pensado em nada de ensino-aprendizagem a não ser quando começou essa loucura no ensino remoto, né? Então, eles estão querendo a ideia estimular que a gente, eu coloquei profissional entre aspas aqui porque nós já somos professores de ensino, né, mas de TESA superior, né? Mas esse profissional entre aspas tem o sentido da gente pensar mais, assim, os processos, ser menos amador, sabe? E tentar fazer as coisas cada vez mais arrumadinhas, né? A gente tem várias iniciativas legais, a ideia é ser cada vez mais profissional nesse sentido, né? E o primeiro passo que eles estão propondo é trabalhar com projetos de ensino-aprendizagem nos programas já existentes, tá certo? Então, o programa de monitoria, o programa de desenvolvimento, eles estão falando, gente, olha, nós não queremos mais que vocês só preencham formulários na Prograde, e vocês ganham as bolsas. Vamos agora pensar qual que é a concepção de ensino-aprendizagem, o que vocês vão fazer nesses programas. E pra isso, eles fizeram um conjunto de diretrizes, mas mais importante do que isso, eles fizeram um curso, um curso de formação, todo mundo envolvido, por exemplo, no programa de monitoria. Aí cada programa de monitoria manda um representante, no caso sou eu que estou no programa de monitoria da física, e nesse curso nós estamos aprendendo, discutindo o projeto, questões muito bacanas em conjunto. E aí, o que eu acho mais legal, gente, elaboração de projetos de ensino-aprendizagem, o formulário deles tem um tanto de campos lá, esse campo segue um modelo chamado escopo, é um modelo, uma técnica, é um jeito de você organizar, fazer o planejamento de ensino-aprendizagem, que vai desde a definição do problema até a fase de acompanhação, monitoramento, e evidências. Porque, gente, sinceramente, isso é uma opinião pessoal, que eu acho que muitos compartilham. Uma coisa que a gente às vezes está muito cansada é de tentar fazer coisas e não avaliar, não saber se deu certo. Você faz, você tem uma ideia, ah, vamos fazer isso porque é legal. E aí você, primeiro, esse achar legal, às vezes é substanciado por poucas evidências de que pode ser que funcione. E depois que a gente faz alguma coisa, a gente coleta poucas evidências de que deu certo, né? Às vezes coleta uma ou outra, mas sempre tem espaço para melhorar. Então, pensar esses projetos colocam a gente para pensar desde a definição do problema até o acompanhamento e a avaliação para saber quais os resultados. Isso deu certo? Foi legal? Está certo? Então, nós estamos aprendendo isso no curso e junto com a equipe do projeto de monitoria da física, nós já estamos lá discutindo isso tudo. Eu acho assim, está sendo super enriquecedor. Outra experiência bem positiva, eu acho que é o seguinte, a gente, eu sinto que eu posso aprender muito sobre ensino e aprendizagem, certo? O exemplo pessoal é o tópico avaliação. Quando eu vi que o ensino remoto, a prova tradicional, ela foi para o brejo, porque não ia ter jeito de você acompanhar, eu falei, gente, o que é avaliação? E eu comecei a ler, estudar um pouquinho dos autores que pensam sobre avaliação, tem um professor da Bahia chamado Cipriano Luquez, um camarada cheio de ideia, muito bacana, e eu comecei a pensar, gente, o que é avaliação, qual é a função da avaliação, e eu acho que aprendi muito sobre avaliação e estava orientando muito a minha prática, a minha necessidade remoto, e com certeza depois, quando eu voltar. Então, a primeira coisa desse comitê, eu estou percebendo na interação, porque quando eu falo comitê, a gente está interagindo com o pessoal da pedagogia, da Prograde, tem lá os técnicos que são formados em pedagogia, e eles trabalham fortemente nas concepções, o pessoal do GIS, que é a diretoria de inovação, eu percebo que eu estou aprendendo muito com eles, e isso é legal. E aí, já caminhando para o finalmente, eu tenho sentido uma coisa que é o seguinte, gente, não tem muita distância entre a gente e o pessoal da pedagogia não, sabe? A gente fala assim, é até uma brincadeira, o pessoal da Prograde e o pessoal da FAI, é meio impessoal, é o pessoal. Não tem muita distância, sabe? Eu estou percebendo que o desafio maior é a linguagem, e na linguagem a gente tem muitos preconceitos, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa bem aberta, mas como eu tenho a forma, mesmo eu sendo aberta, eu tenho a formação igual que nós tivemos, assim, eu reproduzo uma série de conceitos, assim, que eu nunca pensei que eu tivesse, né? Ou seja, preconceito, não é preconceito de ofensa, não, mas é preconceito de conceito pré-estabelecido. E nessa experiência que eu estou tendo de conversar com a equipe, com o pessoal, eu estou vendo, gente, tanto nós quanto eles somos todas pessoas muito sérias e queremos trabalhar seriamente. Mas o desafio, gente, da linguagem, é um desafio gigantesco, ele é muito grande mesmo. Tem certos jargões que se eu começar a usar aqui, eu já interrompo a conversa, já crio sentimentos, emoções negativas em vocês, e eu também sinto isso quando às vezes eu escuto um jargão das pessoas e falo, o que quer dizer com isso? Então, essa linguagem, ela cria uma barreira, mas a distância é muito menor do que eu imaginava, né? Do que eu imaginava. Então, essa experiência está sendo muito interessante. um dos livros que eu estudei é um livro chamado Data Wise, é Guia para o Uso de Evidências na Educação. É um livro de Harvard, é um professor de Harvard, que ela trabalhou muito tempo com melhorias do ensino em escolas e antes de elaborar um método, um material, um conjunto de estudos aprendizados dele. O que eu acho muito legal que essa linguagem cala com a gente é o seguinte, ela fala no livro foco implacável em evidências, estabelecer uma cultura que toma decisões baseadas em declarações específicas e descritivas sobre uma ampla variedade de dados. A gente tem mais foco em evidências, tentar coletar mais dados, tentar analisar mais, tentar substanciar mais tudo aquilo que a gente faz. Evidentemente, nem tudo é possível disso. Por exemplo, quando você pega lá o programa de desenvolvimento e fala assim de interstitularidade e você faz um trabalho como esse, você pode até tentar coletar evidências de que funciona ou não funciona, mas é um funciona ou não funciona, às vezes ainda muito ainda no campo exploratório. Tem algumas dimensões, tem evidências na graduação, é claro que você pode falar assim, será que essas competências de resolver problemas é uma competência que você mede na prova, né? E outras competências? Como é que você mede? Quais são as evidências de que você está desenvolvendo essas outras competências, empatia, cooperação, que você acha que é importante e você fala, mas quais as evidências de que eu estou resolvendo essas competências? Sabe, são super difíceis de fazer, não tem jeito de dar número para isso, né? Mas essa filosofia ampla, a gente tentar tomar decisão mais em evidências, é super bacana. E ela coloca um processo de melhoria que começa o seguinte, que eu acho que é super legal. O primeiro passo que eles observaram é organizar para o trabalho colaborativo. Você não faz coisas assim, sozinho, tem tantas coisas que é colaborativo. então, essas conversas que a gente está tendo aqui, essas conversas que a gente tem entre as equipes das disciplinas, elas criam o primeiro ambiente que é para a gente pensar junto as coisas. O segundo é construir letramento em avaliação. A gente, aqui, isso se aplica mais, talvez, à escola, as pessoas que estão acostumadas a pensar em avaliação. A gente já tem mais fraqueiro nisso. Criar um panorama de dados, mergulhar nos dados, examinar e ensinar a partir de evidências e, a partir disso, agir. Você está entendendo? Depois de agir, lá no final, agir e avaliar. Então, eles perceberam que o primeiro passo é trabalho colaborativo. É você que está disposto a ouvir, conversar com as pessoas e construir uma proposta, um trabalho, uma coisa, mas amplamente amparado em evidências. Está certo? Só que aí, pessoal, agora, é o último slide, o último slide aqui. Eu coloquei um slide bem provocativo. Por quê? Porque, voltando aqui atrás, eu tenho sentido assim, eu tenho gostado muito de trabalhar com o pessoal, o pessoal do GIS. A diretora do GIS se chama Maria Flores. É uma pessoa, o diálogo que eu tenho com ela, ela é a diretora de inovação do GIS, ela é professora da FAI. É um diálogo, é uma conversa 100% fluida, não tem nenhuma entrada, a comunicação é perfeita, ela me entende, eu entendo ela e a gente trabalha junto, a gente faz as coisas juntos e não tem problema nenhum. Certo? Só que, quando, por exemplo, você está lá fazendo um curso que nós estamos fazendo, um curso do Mudo, está dando o trabalho do cão, porque eu gosto de ser um bom aluno, pelo menos, mas está dando o trabalho do cão. E você tem um texto lá, vários textos que a gente estuda e lê. Eu vou colocar aqui a passar um texto que está lá, está certo? Eu não preciso nem falar, eu já estou, eu já estou, né, eu já até imagino o Ricardo, o Ricardo lendo esse texto que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse texto aqui, olha aqui no final. É um texto que está lá no curso, A ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender significa, opa, principalmente, compreender o conhecimento a partir de uma perspectiva epistemológica que problematiza os procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna. Hã? Então, peraí, você está conversando num texto, num grupo, onde eles falam assim, olha, o ensino tradicional, aí vai, né, vai absorver, mas significa o quê? Compreender que o conhecimento, a partir de tudo que a gente físico faz, né, que a nossa perspectiva epistemológica, né, inspirada nos princípios positivistas, isso precisa ser problematizado? Aí você fala assim, isso é porque eu não coloquei o resto, tá? Aí você fala assim, acabou, acabou a conversa aqui, gente, que doideira é essa? Né? Ah, não, aí não tem mais conversa. O curioso é que eu sou uma pessoa, né, meu raciocínio funciona, baseado aqui, né, nessas buscas de evidente, associar, e aí, como que, aí é um relato pessoal, como que eu, Lucas, eu estou na formação, interajo com esse texto, porque esse texto está lotado lá no curso, o curso, o discurso é muito, tem muito dessa componente, você sabe, aí, como que eu, que eu, que eu venho aqui e falo, não há muita distância entre nós, o maior desafio é a linguagem, é vencer preconceitos. O primeiro, o primeiro, a primeira ação minha, quando eu vejo um texto como esse, é estar aberto, em que sentido? Fala assim, peraí, o que que essas pessoas querem dizer com isso? Querem dizer que não faz mais sentido o quê? Tentar fazer experimentos evidentes? Quando você conversa, você vê, não é isso. O que essas pessoas querem, o que esse texto quer dizer, ele simplesmente quer dizer, por exemplo, assim, olha, não corra o risco de você, por exemplo, ficar preso num número artificial, questione o seu número, só porque você definiu uma métrica, essa métrica, observe as bases dela, observe as concepções dela, não estou dizendo que você não tem que usar, estou dizendo que esteja aberto para você poder rever, falar, nossa, às vezes, a gente está achando que dá três questões de cálculo de integral, é tudo que eu posso cobrar. Ah, olha só que bacana, eu posso cobrar uma questão conceitual, uma questão de trabalho, olha que bacana. aqui é muito mais, eu, Lucas, percebo essas frases muito mais conceito assim, esteja aberto para conversar, e nessa conversa você pensar em coisas que você não pensava antes, essa frase não está me destruindo, essa frase não está falando que agora nós vamos destruir tudo que foi de evidente, não é isso. Então, eu, nessa minha experiência que eu estou tendo em interação com esses dois mundos, o mundo da pedagogia e o nosso mundo, eu tenho lidado com essas, vamos dizer assim, essas duas formas de pensar e tenho percebido que na hora que você vence alguns preconceitos e dialoga, no fundo, quando você vai para a prática, o que nós estamos fazendo lá, a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo barco. Então, essa experiência eu acho que está sendo muito bacana, eu acho que a gente, eu percebi em mim muitos preconceitos que eu trazia e eu estou desenvolvendo esse sentimento de que a gente consegue conversar, de que a gente consegue se ajudar, mas existe sim uma barreira, que é a linguagem e que às vezes a linguagem afasta a gente dessas discussões. Então, em suma, eu quis hoje apresentar para vocês o projeto que eu coordenei. Nesse projeto, tive dimensões em que foram experiências que eu falei, vamos tentar experimentar, mas teve outras dimensões que eram mais objetivas. A gente dizia, olha, será que esse tipo de avaliação formativa ajuda os meninos a aprenderem? A gente pode fazer um teste, a gente pode criar alguma evidência de que isso acontece, correto? O perfil dos estudantes, será que nós temos evidência do perfil da turma e tudo mais? E a gente tentar, a partir desse foco de evidências, a gente tentar experimentar. Por outro lado, essas dimensões, vamos dizer, mais subjetivas do trabalho, que é quando você vai discutir competências, será que dá para também tentar fazer experiências que a gente tenta desenvolver competências? Eu percebi que dá, para mim, eu acho que foi interessante tentar implementar essas outras linhas. E eu acho que o movimento, sei lá, aí a minha impressão, a gente saindo desse ensino remoto, eu acho que a gente, todo mundo foi massageado no cérebro para pensar as formas como ensina e aprende e eu acho que a gente pode continuar e elevar o nosso ensino de física, o ensino do ciclo básico, o ciclo profissional, cada vez melhor, pensando um pouco mais no ensino aprendizagem, além do normal de você pegar em menta e falar assim, dê a matéria e está pronto, dá para a gente pensar coisinhas mais. e esse semestre todo mundo teve que pensar um pouco mais, obrigado pelo ensino remoto. Então, o meu objetivo era esse, muito mais do que convencer vocês aqui ou, sei lá, apresentar um conjunto de evidências, foi estimular essa conversa entre nós, pensar um pouco mais o processo de ensino e aprendizagem no nosso departamento. Ok? Pronto. Nossa, até falei mais do que eu planejava. Prontinho. Legal, Lucas. Obrigada. Vou convidar o pessoal a ligar o microfone para a gente agradecer o Lucas. O Lucas sugeriu que eu pare a gravação, então vou parar a gravação agora, antes da gente começar as perguntas.